Música Fala aqui Pietro, Nova Iguaçu Bate o Então César vem, Nova Iguaçu combate, bom de bola hein, segura Olha de novo, olha ali, gira pra um lado, ele entorta o Guerra pra lá, entorta o Guerra pra cá Nossa, deu uma esmirilhada E ó, bateu, ela faz a... Música 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 Toque mais atrás na jogada com o individual do giro Esse daí com a camisa 27 ao Baggio Egidio apertou na marcação Tentou um tapa certinho, jogada feita Que parede, que giro E lindo lance, bateu na trave Passa do Gilberto pelo meio Baggio, tirou primeiro Trouxe Vai abrir um bolão pro Canela na esquerda É cruzar, hein Ele ajeita, segura Deu tapa pro Baggio, também tem habilidade Pro lado e pro outro, escapou da falta Levou o Pedro Vai terminando o jogo O Los Larios em Xerém E vem Nova Iguaçu outra vez Ó o Canela Tapa no meio Baggio faz a pinta Ó, meteu uma trivela Chegou ali pro Anderson Cruza Voltou pro Baggio Só de pé em pé pro Canela Pra fazer o quarto, hein Acorda e bateu, Canela Levou Linha de fundo, bateu ali No contra-ataque Aí o Baggio meteu na alíquiva A bola passou, toque de cabeça Negativo, salvou pra fora Can I hit the ground on it? Put me on a podium, I feel like I'm on top now That bitch really did dub me, now she giving me top now I've been driving so fast, I don't think that I'll ever go slow down Got a 40 on me and all these motherfuckers get mowed down Like right now Look a nigga up, looks like some Kung Pao They don't fit the vibe, they jackin' my style Makin' songs for a minute, a long while And I know what everybody gon' say But I bet they don't rap with this wordplay So think twice if you think you gon' hurt me I got a fly, I said it river dirt, yeah Flip, to the paint Okay, I'll kill the rain Get out my way Trouble on me like Labor Day I talk about money Sex and drugs, it's funny Niggas all want something from me Rush off the mic and I hit the ground running Flip, to the paint Yeah, I'm right away Trouble on me like Labor Day I talk about money Right, sex and drugs, it's funny Niggas all want something from me Rush off the mic and I hit the ground running I rap it, rents All those money getting spent All these niggas really be my pets I'm the teacher, so I'm on your device Send the check, bitch, I need an advance Da comprida ali do Rafinha pelo lado esquerdo Aí pro domínio do Baggio Pra dentro da área tem o Rafael Carioca Ele viu ali a ultrapassagem do Rafinha Vai tentar o cruzamento A bola pro perto do meio de campo São jogada na canhota Mas ele preferiu o toque rápido no meio Vai arriscar de longe Tem desvio Jogada com o André Santos Tentou fazer o giro Foi puxado, né? Foi puxado É falta em cima do Baggio Tá mais o número de... Bem equilibrado, né? Veio o Nova Iguaçu de novo Olha o Baggio Nossa, ele tá arrebentando com o jogo, hein? Pro gol, Muniz Perdeu o time da Portuguesa Olha o contra-ataque agora Sai rápido o Nova Iguaçu Tem falta feia, hein? O Luiz agora atropelou Cartão amarelo Aí arrancada do Baggio É o cara, hein? Pedalou Levou Soltou na esquerda Veio o Rafinha Olha aí Saiu o Nova Iguaçu Tocando e tocando bonito Olha o Baggio Ajeitou Segurou Escapou da falta de novo É habilidoso Chamou no meio Deu um tapa Um pouquinho fora Bola aberta de cabeça Tirou de gão A bola volta Portuguesa atenta Roubou o Baggio Descolou Lançar Tancada Do Nova Iguaçu O time pode matar o jogo Pode fazer o gol A bola vai na esquerda Aí o Baggio recebeu Ajeitou Deu um tapa no meio Dividida Vai sobrar E o gol pintando Salvo O Neguete Lado do Nova Iguaçu Então tá Com a linha de frente Todinha Todinha Bola lançada Na área pintou Que é isso Cabeceiro do Anderson 42 e 20 Aí o Luan Tocou pro Baggio Luan recebeu Linha de fundo Bola difícil Ele tentou cruzar Ali tocou pro Vandinho Bola chega no meio Com a Buda Escapou Girou bonito Grande lance Tua Buda Deu vantagem Um árbitro Ali ó O Baggio Um dos que entrou Eio O Baggio Tua Buda Eio o Baggio Eio protectします A gente vai confirmar, eu acho que saiu o NB, entrou 14, Caio Vitor. Olha o Bárdio, chegou, arrancou, tocou na esquerda, Brunhão, todo o gol, limpou, bateu, pega no canto. Começa a sair do Bola Praia, esse canto tem o batido, aí voltou para ele, Bárdio ajeitou, pode bater para o gol, jogou para fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.